Oi, tererete, tererete, eu vou chamar meu pau de louco e vou meter o louco Tererete, tererete, vou chamar meu pau de louco e vou meter o louco Tererete, tererete, vou chamar meu pau de louco Tererete, tererete, vou chamar meu pau de louco Saído, sucesso toca na porta falando bem vindos Na boca eu tô cuspindo fogo, nossa novidade mesmo sendo novo Na boca dos pelos a promessa do jogo, subindo pra onde é meu lugar de leio Tu matou um, você, um de cada vez Rites do milênio, seis não duram nenhum mês Vieramos como reis, já me estreei Hoje gasta minha grana com tênis que eu sempre gostei Meu tênis vermelho blood, era o Ys 불� Ice pra mim é Gang, Young Jack Frost Fica rica é consequência, eu quero o mundo Fica rica é consequência, eu quero o mundo Meu tênis vermelho blood, era o Ys 불� Ice pra mim é Gang, Young Jack Frost Fica rica é consequência, eu quero o mundo Fica rica é consequência